Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha Mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da divina vontade para minha alma e abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro a último homem que existirá na Terra, para dar a Ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a Tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fia-te. Destrua, ó Mãe, o meu eu e faz fluir em mim a vontade divina. Livro do Céu, volume 8, 3 de outubro de 1907. Como o próprio eu torna-se escravo de Deus. Encontrando-me em meu habitual estado, o bendito Jesus não vinha e eu estava dilacerada pela dor de sua privação, e não só por isto, se não pelo pensamento de que meu estado de vítima não fosse mais vontade de Deus. Me parece haver-me tornado nauseante ante a presença de Deus, digna apenas de ser odiada. Agora, enquanto isso, pensava, assim que Jesus veio, me disse. Minha filha, quem escolhe o próprio eu, mesmo por um momento, reprime a graça. Se faz dono de si mesmo e torna-se escravo de Deus. Depois acrescentou, a vontade de Deus faz tomar a posse divina, mas a obediência é a chave para abrir a porta e entrar nesta posse divina. Dito isso, ele se foi. Amém. Então, a Luísa, nesse momento, estava pensando nela mesma. Ela falou, Jesus não vinha, estava dilacerada e não só por isso. Se não pelo pensamento de que meu estado não fosse mais vontade de Deus. Ela começou a se avaliar. Será que é vontade de Deus esse estado que eu estou? Será que isso que eu estou fazendo é vontade de Deus? Porque ela, no caso dela, né? No caso dela, era porque ela era vítima e Jesus comunicava os sofrimentos dele para ela. E ela ficava só na cama, deitada na cama. Por obediência à divina vontade. Era a vontade de Deus que ela ficasse na cama. E aí... E Jesus vinha sempre visitar ela. E aí, quando chegava o momento, quando tinha certos momentos que ela não... Que ela não estava sofrendo. Ela não estava no estado de petrificação. Não estava recebendo as dores, a crucificação. E Jesus não vinha. E ela ficava lá na cama, assim, sem... Tipo assim, sem nada para fazer, na cabeça dela, né? Tipo assim, eu não sirvo para nada. Porque eu não estou sofrendo. E Jesus não vem. Então, isso é sinal de que ele me abandonou. De que eu não estou mais na vontade de Deus. Porque eu não estou recebendo sofrimento. E aí, vem... Aí, começa a passar um monte de coisa na cabeça dela. Aí, o padre tem que vir todo dia. Confessou. Todo dia ele vem. Mas, ele chega aqui. Eu não estou sofrendo. E Jesus não veio. E aí, eu fico... Ela ficava numa situação complicada. Até falou... Foi o que... Foi estudado na aula de ontem. No estudo 46. No livro do céu, volume 1 a 11. E aí, Jesus explicou. Falou para ela. Ó, eu vindo ou não vindo. Você sofrendo ou não sofrendo. Você está na minha vontade. Se abandona. Fica quieta. Fica quietinha. Porque a gente tem uma... Na aula foi falado isso. A gente tem uma coisa assim. Uma coisa assim de... Nós, nosso eu. De não querer ficar quieto. Né? De não ficar em paz. E não se abandonar. Tipo assim. Não está acontecendo nada. Deus não está te pedindo nada naquele momento. Mas, você fica quieto. É a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você esteja... Disponível sempre para Ele. Que na hora que Ele te pedir alguma coisa... Você esteja disposta e sempre... Aberta a falar sim. Sim, Senhor. E quando Ele não te pedir nada... Você vai viver sua vida normal. Vai continuar respirando. Vai continuar pensando. Vai continuar... Vivendo. Batendo o seu coração ali. Já é a vontade de Deus. Tem horas que você, na divina vontade... Vai estar fazendo um monte de coisa. Vai estar fazendo vários atos. Você vai estar no seu trabalho... Cheio de coisa para fazer. Ou então, Ele vai te pedir... Para fazer uma coisa extraordinária. Assim, ó. Ah, minha filha. Eu preciso que você vá ali... Falar com certa pessoa. Igual Ele fez comigo esses dias. Não é todo dia que acontece isso. Raramente Ele me pede uma coisa... Fora do comum da minha rotina. Né? Já... Já... A minha rotina... Quando não acontece nada... Eu fico quieta. Eu fico quieta. Assim, ó. Na minha rotina já é muita coisa para fazer. Mas aí... Tipo, eu já sei as coisas básicas. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que cuidar da minha casa. Dos meus filhos. Do meu esposo. E tem... No meu trabalho sempre tem muita coisa para fazer. Mas se não tiver... Eu não vou ficar perturbada. Né? Então... Eu tenho... Eu... A vontade de Deus é que eu estude. Que eu pegue aqui a escola. Que eu ouço com muita atenção. Então, eu correspondo a isso. E fico tranquila. Assim, não tem nada para fazer. No final de semana já é completamente diferente. Aí eu não tenho tempo de ficar ouvindo muito o tempo todo a escola e os vídeos. Às vezes eu ouro. Tem certos momentos do dia que eu ouço. Mas eu tenho que... Que é o tempo que eu fico mais com a minha família. Porque durante a semana inteira eu saio de casa muito cedo e voltei tarde. Aí muda. Às vezes tem festa lá em casa. Tem churrasco na minha casa. O meu esposo chama os amigos dele. O irmão dele para fazer churrasco lá em casa. Ele não bebe. Mas mesmo assim. Mesmo se ele bebesse. Se ele bebesse uma cervejinha. Sei lá. Eu ia ficar tranquila. Eu ia ter que ficar tranquila na paz. Eu não ia ficar perturbada. Ah, Jesus. Eu tenho que... Eu não estou na vontade de Deus mais. Esse estado meu não é vontade de Deus. Porque tem gente na minha casa. Mas eu tenho que ficar em silêncio. Meu esposo está ouvindo uma música sertaneja. E agora? O que eu vou fazer? Eu não estou mais na divina vontade. Porque essa casa aqui não está não. Está cheia de inimigo aqui na minha casa. Com essas músicas do mundo. Com essa cerveja aqui que meu esposo está tomando. Com esse churrasco. Eu vou sair daqui. Vou deixar todo mundo aqui. Vou correr lá para o Sacrado. Porque é só lá que eu vivo na vontade divina. Não é assim. Esse foi o esposo que ele me deu. Que gosta de fazer um churrasquinho de vez em quando. Que gosta de chamar os amigos para conversar e tudo. Para fazer churrasco. Eu fico tranquila. Eu fico. Ah, Michelle. Esse final de semana nós vamos viajar. Amém, Senhor? Hoje é o dia de viajar. Eu não fico assim. Será que é vontade de Deus? Será que não é? Será que é? Será que não é? A vontade de Deus que eu viaje? Não. Se é meu esposo que está falando. Eu obedeço. Eu falo, Senhor. Combinei com Jesus. Ele combinou comigo. Eu vou falar na boca do seu esposo. Ele é a vontade divina. Eu vou usar ele para te fazer a obediência. Então, ele é a obediência. Eu olho para ele. Só se ele falar uma coisa que não. Que eu sei claramente que não é a vontade de Deus. Se for para pecar. Só não é a vontade divina o pecado. Mas se ele me chama para viajar para cada minha mãe. Para cada mãe dele. Se ele fala assim. Michelle, meu irmão. Vai vir almoçar aqui. Faz um almoço para ele. E aí as outras coisas. Eu obedeço. E Jesus vê a intenção do meu coração. A minha intenção é assim. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Então, o que o meu esposo falar. Papai, eu vou entender que é a sua vontade. Então, eu vou obedecer por amor a ti. Porque eu quero fazer a tua vontade. E aí eu fico tranquila. Eu fico tranquila. Essa é a vontade de Deus. Aí, o que falou na aula ontem. Que a Luísa. A Luísa, ela tinha essas coisas. Mas, Jesus falou. Eu peguei uma pessoa normal como vocês. Como todo ser humano. Um exemplar de todos os seres humanos. Que é cheio de vontades. De mimimi, às vezes. De ficar. Será que é a vontade de Deus? Será que não é? Mas, ela é a santa. A filha da divina vontade. Mesmo assim. Ela viveu plenamente na divina vontade. Né? Aí. Mas, não quer dizer que a gente tem que imitar ela. E falar. E fazer isso também que ela faz. Não. Cada um. Aí foi o que ele explicou. Cada um vai ter uma vida com Deus. Tem gente que é mais dócil. Tem gente que é mais resistente. Mas, o que ele quer é que a gente sacrifique a nossa vontade. Né? Mas, vai ser comum. O que ele quer comum a todos. É que todos sacrifiquem a vontade. Humano é para fazer a vontade de Deus. Amarrar a vontade humana lá no trono dele. Como Nossa Senhora fez. Fazer igual ela fez. Hoje é o quinto passo. Né? Ela entregou a vontade. Que a gente entregue. Amarre lá no trono. A gente vai entregar. Eu já entreguei. Já fiz os 31 dias. Estou fazendo de novo. A gente vai entregar solenemente no dia 31. Mas, a gente vai já pensando. Né? Todo dia ela vai perguntar. Você vai, meu filho, entregar? Eu entreguei já, mãe. Estou entregando de novo. Estou entregando. Eu gosto de entregar toda hora. Tanto que é maravilhoso. E aí, a gente, é... Não quer dizer, assim, que você não tem esses mimimi. Que você é mais santa que a Luísa. Não é para ficar comparando com ela. Ah, eu não faço isso com Jesus. Então, eu sou mais santa que ela. Não existe esse pensamento. Não existe. Estou falando o que Jesus falou na aula ontem. Não existe esse pensamento. Você ficar se comparando. Ah, eu não faço isso com Jesus. Eu não fico falando isso com ele. Então, quer dizer que eu sou melhor do que a Luísa. Não existe isso. Você ficar pensando nisso. Não está na Divina Vontade. Como ele explicou de novo. De novo. Da aula de ontem. Da escada. Você está na escada. Que tem os degraus móveis. E que você tem que olhar só para a Divina Vontade. Se olhar para um lado e ficar se comparando. Olha o jeito que eu estou subindo a escada. Eu olho só para frente. Eu não vou cair. Porque eu estou olhando só para frente. Olha como eu sou elegante. Subir na escada. Se você parar para olhar para o outro, você cai. Você ficar se comparando. Olhar como que ela anda. Olha lá como que ela anda. Se você parar para olhar como que o outro anda. Você olhou para o lado, você cai. Então, é complexo. Olha só para a vontade de Deus. Só. E aí, às vezes, Deus mesmo vai te mostrar. Como acontece muito aqui na escola. Que Deus mostra. Ele mesmo que julga as situações. E te mostra o estado das armas. O estado que está o mundo. Como estão os corações. Como está a igreja. Quando é assim, é Ele mostrando tudo bem. Não é o seu eu. É Ele te mostrando. E isso dói muito. Como a Marlene sempre fala. Dói muito. Você vê Jesus mostrando como Ele está sofrendo. Ele está mostrando, na verdade, quando Ele mostra. Por exemplo, quando Ele mostra o coração de um sacerdote. Que está. Que não está vivendo a vontade de Deus. Que está ofendendo muito a Deus. Ele está mostrando o próprio coração dele. É o próprio coração dele, de Jesus. Porque o sacerdote está no coração de Jesus. Então, quando Ele mostra o estado de uma alma. Ele está mostrando o sofrimento dele. Ele que está sofrendo. Para justificar aquele pecador. É para você consolar. Para você reparar. Reparar Jesus. E Jesus sofrendo em você. Jesus sofrendo em você. Vendo aquela situação. Então, ela olhou para ela. E se viu como que ela se viu quando ela olhou para ela mesma. Se viu nauseante ante a presença de Deus. Digno apenas de ser odiada. É terrível você olhar para você mesmo e se avaliar. Aí Ele falou. Minha filha, quem escolhe o próprio eu mesmo por um momento. Reprime a graça. Se faz dono de si mesmo. E torna-se escravo de Deus. Se você olhar para você mesmo. Você se faz dono de si mesmo. E você reprime a graça de Deus. A graça de Deus não atua em você. Se você olhar para você. Para o seu humano. Para o seu eu. Ficar conversando com você mesmo. E Deus falar para você. Minha filha, eu quero que você faça isso. E aí você fala. Eu não consigo. Você olha para você mesmo. E se vê o nada. Se você vê você mesmo. Você fala. Eu não consigo. E você não consegue mesmo. Porque você reprime a graça. Porque quem faz tudo em você é Deus. Então, olhar para si mesmo. É reprimir a graça. E impedir a ação divina. E você não consegue fazer os atos. Viver a vida divina. Como que você vai viver a vida divina sem a graça? Se você olhar para você mesmo. Reprime a vida divina. Reprime. Aí você fica parado. Não consegue atuar. Não consegue fazer o que Deus quer. E aí depois ele acrescentou. A vontade de Deus faz tomar a posse divina. Deus passa a ser seu. A vontade de Deus faz tomar a posse divina. Deus é seu. Mas como que eu faço para conseguir essa posse divina? A obediência é a chave para abrir a porta e entrar nesta posse. Você só consegue tomar posse de Deus e falar. Deus é meu e eu sou dele. E nós somos um só. Consumar a sua vontade com a vontade de Deus. Com a obediência. A obediência nas coisas. Em todas as coisas. Então, você obedece. Aqui na comunidade temos a obediência. A pessoa que nos guia. Que Deus escolheu. E a gente obedece. Deus está pedindo. Não olhar para o instrumento. Olhar para a vontade de Deus. Não tirar os olhos dessa obediência. A vontade de Deus não é a vontade da pessoa que está falando. É a vontade de Deus. E Deus olhar a intenção do seu coração. A intenção do meu coração, Senhor, é fazer a Tua vontade. E a Tua vontade é essa. Aqui na comunidade. Que eu ouça todos os dias a escola com muita atenção. Que eu partilhe. Que eu, se eu estiver fazendo os 31 dias com Maria ainda. Que eu não ouça o estudo 46. Que eu ouça o estudo 1. Depois que eu terminar os 31 dias com Maria. Ordem. A ordem é essa. Essa é a sua vontade, Senhor. Eu vou fazer desse jeitinho, então. Eu vou fazer do 1 ao 31. Os dias com Maria. Aí vou começar a escola do número 1. Vou ler o livro do céu do volume 1 ao 36. Essa é a sua vontade, então. Desse jeito eu vou tomar posse de Deus. Então não fique desesperado, né? Falando assim. Ah, mas eu estou no estudo 46 e eu ainda estou no 1. Mas se você não obedecer. Não vai tomar posse divina. E aí você não vai conseguir andar. Você vai reprimir a graça. Quando você fala assim. Mas eu estou só no 46. Eles já estão no 46. Eu tenho que correr. Você olha para você mesmo. Qual que é a vontade de Deus? Fazer os 31 dias. Começar do 1. E aí você olhando para você mesmo. Não, eu quero ir para o 46. Estou curiosa para saber o que tem lá. Depois eu volto no 1. É a sua vontade. Aí você reprime a graça de Deus. Então obedece em tudo. A vontade de Deus. Não esqueça que a obediência. É a obediência à vontade de Deus. E não seja orgulhoso de não querer fazer a vontade de Deus. Porque ele expressa muitas vezes a vontade dele através dos servos, dos filhos que ele tem na terra. Dos filhos e dos servos. Ele expõe a vontade dele através do seu esposo, do seu pai, da sua mãe, do seu professor, do seu chefe. E da Aline, que ela que nos conduz aqui na comunidade. Então a gente é obedecendo a vontade de Deus que é exposta, que é falada através das pessoas. E do próprio Deus na palavra dele. E às vezes no seu coração ele fala claramente qual é a vontade dele. Ele vai expressar de várias formas. Você seguindo isso não tem erro. Você toma posse de Deus. Deus é seu. E você é dele. E aí você pode estar no estudo 1, no estudo 2, no 4, no 5, no 15, no 46. Ele é seu. E a constância no bem, a constância nisso, vai fazendo essa vida divina crescer. Crescer. Jesus vai crescendo. A vida divina que é o próprio Deus vai crescendo. Se expandindo. Vai evoluindo. Vai evoluindo assim. Vai amadurecendo. Igual um bebê. É um bebezinho que vai crescendo. Forte e saudável. Tem um trecho que ele vai falar isso aqui no volume 8. Ele vai crescendo porque ele está se alimentando. Um bebê quando ele se alimenta com alimentos saudáveis, ele se torna forte. E até ajuda os irmãozinhos. Ele fala isso. Mas o bebê que não alimenta, ele cresce. Ele pode até chegar a ser um homem, mas ele vai ser de baixa estatura, raquítico e doente. Isso é a margem de uma alma que é inconstante. Que não está constante em fazer a vontade de Deus. Se você é constante em fazer a vontade de Deus, em obedecer, você é esse bebê forte e saudável, que é muito robusto e que até ajuda os outros. Mas se você não é, é inconstante em fazer a vontade de Deus, em obedecer, você vai ser raquítico e doente. É a sua alma. Essa é a imagem da sua alma. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.